A partir de agora, quem solicitou o auxílio emergencial tem um novo canal para acompanhar a situação do pedido. O Ministério da Cidadania e a Data Preve lançaram um portal com informações sobre os cadastros. Em menos de um mês, 97 milhões e 700 mil cadastros com pedido do auxílio foram homologados. Desses, mais de 50 milhões atenderam aos critérios e receberam o benefício. Leonardo é autônomo e fez o cadastro para receber o auxílio emergencial de 600 reais. Mas por causa de um erro no preenchimento, teve o benefício negado. Como eu estava ansioso e preocupado com a situação, comecei a fazer e preencher os dados. Só que quando pedi o CPF de alguém que morava comigo na minha casa, eu coloquei o CPF errado. Desempregada Jéssica também espera a aprovação para receber o auxílio. Fiz o cadastro no dia 7, com o meu e da minha mãe. Porém, por volta do dia 22, 23 de abril, tivemos a resposta de dados inconclusivos. Realizamos o cadastro novamente, por volta do dia 23, mas até agora não tivemos resposta. De acordo com o Ministério da Cidadania, mais de 12 milhões de pessoas estão nessa situação. Tiveram o cadastro classificado como inconclusivo e terão que refazer o pedido do auxílio. E agora podem contar com uma nova plataforma na internet para acompanhar o passo a passo da solicitação. Basta acessar esse portal lançado pelo Ministério da Cidadania e pela Dataprev. Para fazer a consulta, é preciso preencher alguns dados, como CPF e nome completo. Pela ferramenta, é possível acompanhar detalhes, como o motivo da negativa do benefício e a análise do segundo requerimento. O objetivo, segundo o governo, é garantir a transparência no processamento dos dados informados.